Abertura Rei de los campos Rei de los campos Rei de los campos Siento que te llenar, oh Señor Y glorificar a tu nombre Por eso no tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y adorarán Y adorarán Aleluya, amén Aleluya, amén Ven a Dios y dale gloria Hoy Jesucristo Ha llegado Y adorar a la gente Que te hizo del cielo y la tierra y el mar y la fuente de las almas Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Amigosas são as suas copias, Senhor Deus todo poderoso, justos e verdadeiros são os caminhos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Amigosas são as suas copias, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos, rei de os santos. Quando o recuerdo do amor divino, que desde o cedo ao Salvador enviou, Padre Jesus, que por salvarme vim, que de uma cruz subiu por ti mudou. Meu coração entona a canção, cuan grande ser, cuan grande ser, meu coração entona a canção, cuan grande ser, cuan grande ser. Amém. Amém. Cuan grande ser, cuan grande ser, cuan grande ser. Amém. 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 Amém.